Olá, galera! Bem-vindos ao Dicionário do Concurseiro. Hoje vamos falar sobre o famoso estágio probatório, um termo que muitos concurseiros ainda têm em dúvida. Mas calma, que a gente já vai te explicar tudinho. Bora lá! O estágio probatório é um período de avaliação que todo servidor público passa quando é nomeado em um cargo público. É basicamente um teste para ver se o servidor é competente e está apto a exercer suas funções. O período geralmente é de três anos. Todos os servidores públicos concursados têm direito ao estágio probatório, independentemente do nível de cargo ou da carreira, desde que a contratação seja pelo regime estatutário. Então, como que funciona o estágio probatório? Durante o período do estágio probatório, o servidor é avaliado por meio de critérios que são definidos pelo órgão em que ele trabalha. Esses critérios podem incluir a frequência no trabalho, o cumprimento das tarefas, a qualidade do serviço que está sendo perestado, entre outros. É importante lembrar que se o servidor não atender a esses critérios, ele pode ser exonerado e perder o cargo. E aí, galera, agora deu para entender o que é o estágio probatório. É um período muito importante para o servidor público, mas com dedicação e boa vontade, dá para você passar tranquilamente por ele. Afinal, a parte mais difícil você já conseguiu, né? Esperamos ter ajudado a esclarecer essa dúvida e fiquem ligados no dicionário do concurseiro para mais dicas e informações sobre concursos públicos. Até a próxima!